Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver como que funciona a aposentadoria para pessoas que tem baixa renda. Você vai aprender tudo sobre este assunto, então inscreva-se aqui no canal para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que estão postados aqui para você. Curta a nossa página no Facebook e também siga no Instagram, o endereço está aqui passando na descrição. E conheça também o canal Parceira e Soluzione Contabil, você que gosta de empreendedorismo, você que gosta do seu dinheiro, conheça o canal Soluzione Contabil. Rodo VT! Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você, se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso. E esse canal é bom demais, já vai inscrever-se nesse canal. Bom pessoal, conseguir a aposentadoria é um sonho de muitas pessoas, é um sonho de muitos brasileiros. Quem que não quer ficar de boa zona quando aposentar? Isso aí é normal, né? Hum, é mesmo! Porém, muitas pessoas deixam de fazer as contribuições necessárias. Por exemplo, uma dona de casa que cuida da casa e da família, ela às vezes não contribui. Ou às vezes a pessoa não tem condição mesmo, né? Pois ela tem baixa renda. E a pessoa também desconhece os seus direitos, como por exemplo, o direito de ter uma aposentadoria para pessoas com baixa renda. Por ser um benefício relativamente novo e que também não é muito comentado, né? Uma vez que o que se espalha aqui na internet são só besterol, o pessoal não compartilha o conhecimento. Muita gente acaba que não conhece isso. Mas no vídeo de hoje eu vou explicar certinho para vocês como que funciona isso aqui. Primeiro, vamos ver o que é a tal de aposentadoria por baixa renda. Isso aqui, pessoal, se trata de um benefício previdenciário conhecido oficialmente como facultativo de baixa renda. Foi instituído em 2011 pela lei número 12.470 e visa atender as pessoas que não trabalham fora, não têm rendimentos ou que a família tenha uma renda baixa. Os segurados pagam a contribuição à Previdência Social com uma alíquota reduzida de 5% sobre o salário mínimo, totalizando então R$ 47,70. Bom, esse número aqui é para o ano de 2018. Para se ter uma ideia da diferença, as alíquotas variam entre 8% e 11% para os empregados e têm um valor de 20% dos rendimentos para o contribuinte individual e facultativo. Ou seja, criando essa modalidade de aposentadoria, o governo permitiu que as pessoas sem renda própria consigam se aposentar e usufruir de outros benefícios do INSS. Esse benefício traz melhorias para a qualidade de vida, valorizando aqueles que são donos de casa, permitindo que esses segurados garantam a sua subsistência e de sua família quando ficarem idosos. Tá, Léo, e quem que pode contribuir aí como um facultativo de baixa renda? Não sei. Eu vou explicar aqui para vocês, né? Mas já vá inscrevendo-se aqui no canal, deixe o seu gostei e compartilhe todos os vídeos nas redes sociais para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui para você. E também inscreva-se no canal Léo Utina, que é o meu canal secundário. Beleza, pessoal? Vou rodar o trailer aí do canal, que tá bom demais. Roda o VT. Já pensou você? Já pensou você voando ali na Estação Internacional Espacial e olhando o coral lá de cima? É uma vista para poucos, não é mesmo? Esse canal meu secundário tá bom demais, hein? Inscreve lá para me dar uma força, pessoal. Inscreve no meu canal secundário para você se divertir e inscreve nesse primário para você aprender sobre o seu dinheiro, sobre todos os seus direitos aí. É isso aí, pessoal. Agora vamos continuar o vídeo aí. Quem que pode contribuir como facultativo de baixa renda? Para poder pagar, poder recolher as contribuições previdenciárias como segurado facultativo de baixa renda, é preciso cumprir os seguintes requisitos que eu vou colocar para vocês aí no vídeo. Tem que se dedicar apenas ao trabalho doméstico, em sua própria casa. Tem que estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Tem que também não exercer nenhuma atividade remunerada. Não pode possuir renda própria de qualquer natureza, exceto o Bolsa Família, e ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos. É importante lembrar que o Cadastro Único aí deve ser utilizado periodicamente pelo menos uma vez a cada dois anos. E os cadastros desatualizados podem até suspender o benefício. Vale dizer também que as inscrições são feitas aí no CRAS, que é o Centro de Assistência Referencial aí do seu município. Procurem na internet onde fica o CRAS da sua cidade. E também tem que lembrar que é necessário a comprovação de baixa renda. A inscrição no CAD único, no Cadastro Único, é considerada um indício da condição de baixa renda da família. Mas o INSS faz outras verificações para poder garantir que o perfil do segurado se encaixe nos requisitos do benefício. Para isso, o INSS avalia informações recebidas por empresas sobre vínculos empregatícios, conforme os dados da Receita Federal sobre os rendimentos e declaração entregues pelo próprio contribuinte. Um ponto importante também é saber que essa verificação não se limita ao segurado que se inscreveu como facultativo de baixa renda. E todo grupo familiar é avaliado para identificar se o rendimento mensal é realmente inferior a dois salários mínimos. E qual a vantagem de se contribuir nesse tipo de modalidade? As contribuições previdenciárias, como o facultativo de baixa renda, dão acesso a vários benefícios do INSS, desde que cumpridas as respectivas carências. Por exemplo, você tem direito ao auxílio-acidente, ao auxílio-doença, ao auxílio-reclusão, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e salário-maternidade. Ou seja, quem contribui por essa modalidade só não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e não poderá utilizar este tempo para outros regimes de previdência social por meio da certidão de tempo de contribuição. E tem que lembrar também que tem uma outra vantagem aí. Se no futuro as condições de vida melhorarem e for possível complementar as contribuições, pagando a diferença entre os 5% e a líquida total de 20%, o segurado poderá se aposentar por tempo de contribuição. E para recolher, para pagar essas contribuições, é preciso comparecer ao INSS e solicitar a inscrição como contribuinte facultativo de baixa renda, informando o seu NIS, que é o Número de Identificação Social, e depois fazer os pagamentos a todos os meses ou trimestralmente. A guia de recolhimento pode ser gerada diretamente no site do INSS. Dá para fazer tudo online aí, né? E os benefícios concedidos para esses contribuintes são sempre no valor de um salário mínimo vigente, exceto no caso de auxílio-acidente, que será a metade desse valor. Já aproveitando esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o cumprimento da carência. Para ter direito aos benefícios previdenciários, é preciso cumprir os períodos de carência, ou seja, ter um tempo mínimo de contribuição. Por exemplo, 10 meses para o salário-maternidade, 12 meses para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 18 meses para auxílio-reclusão e também para a pensão por morte recebida dos dependentes, e 15 anos para aposentadoria por idade. Em casos específicos, diante de acidentes ou doenças graves, o período de carência para o recebimento do benefício pode ser revisto. O ideal é consultar um bom advogado para poder saber sobre os seus direitos previdenciários, e também eu recomendo você inscrever-se aqui no canal. Para finalizar o vídeo, vamos ver quais são os requisitos para poder receber esse benefício. A aposentadoria para pessoas de baixa renda leva em conta o fator idade, por isso os requisitos para conseguir o benefício são ter pelo menos 15 anos de contribuição e ter 60 anos de idade para mulheres ou 65 anos para homens. O pedido de aposentadoria pode ser feito online pelo portal do meu INSS, que é o site que aparece aí no seu vídeo e vou deixar o endereço também na descrição. Mas, em algumas situações, pode acontecer problema no sistema, como tudo do governo não funciona, que acaba não incluindo alguma contribuição. Nesses casos, é necessário regularizar a situação comprovando os pagamentos feitos. Para isso, você deve agendar o atendimento no INSS e comparecer no dia e hora marcados com os seguintes documentos. Comprovante, recolhimento e contribuição do INSS, documento de identidade com foto e número do CPF. Em caso de dúvidas, não deixe de perguntar aqui nos comentários e também consulte um bom advogado previdenciário, porque esse é o melhor profissional para poder te auxiliar nesses pedidos aí. Mas inscreva-se no canal, o que você está perdendo seu tempo? Aqui o conhecimento é totalmente grátis. Bom, pessoal, então é isso. No final do vídeo, vou deixar um link para você conhecer o canal parceiro, opinião sincera, você que gosta de carros, você que gosta de automobilismo, conheça o canal Opinião Sincera. Também vou deixar um link para você conhecer o canal Solusione Contábil, para você que gosta de aprender sobre empreendedorismo, um link para você conhecer meu canal secundário, o canal Léo Utirra, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas e também um link para você poder inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV. Os links vão ficar todos no final e também na descrição. Muito obrigado, pessoal, que acompanhe o vídeo e até a próxima. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida. Fui, inscreva-se! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. selo트 e sincera e sincera e sincera e sincera e sincera e chanye e ins board Transcrição e Legendas Pedro Negri